É preciso muita força, de vontade e nos braços para enfrentar a falta de água no conjunto Jacinta Andrade, Zona Norte de Teresina. A dona de casa, Janete Silva, contabiliza a quantidade de água que ela já carregou da comunidade vizinha. A senhora já carregou quantos baldes de água? Até agora no momento foi 10 e ainda não dá. Todo dia é assim? Todo dia. Todo dia esse sofrimento e o meu marido que trabalha durante a noite, aí mal dorme de madrugada e a ver dele. Eu fico na parte da noite e ele fica na parte da madrugada. E lá do escuro, subindo a ladeira, vem o aposentado Vanderlei Soares. Cansado, ele desabafa. A gente carrega até duas horas da madrugada, porque não tem água em canto nenhum, porque a gente se bate aqui de uma ponta a outra pedindo socorro um a outro e não tem ninguém que venha resolver esse problema. Revolta define o sentimento dos moradores, principalmente aqueles que mantêm o pagamento das faturas em dia. Não vou pagar mais não, só vou pagar quando chegar a água. Não pago não, eu quero vir esperar o homem, vir tirar o medidor da água aqui que eu quero ver o que ele vai marcar, porque ninguém está tendo água aqui. A comunidade vive como se estivesse na seca há três meses. Por causa da falta de água, alguns moradores passam o fim de semana fora de casa. Outros moradores decidiram abandonar a moradia. O presidente da AGESPES alega que a comunidade não fez uso racional da água, mas reconhece o problema e diz que até o final do mês de setembro, o abastecimento de água no Jacinto Andrade estará normalizado. O que é que se resolve na zona norte de Teresina? Definitivamente. A estação de tratamento de água da Santa Maria da Codipe. Todos que moram no Jacinto Andrade, no Parque Brasil, na Santa Maria da Codipe, já viram a realidade da obra. Dutos já foram enterrados, a estação de tratamento está sendo concluída, a captação iniciada com todo o flutuante já instalado no Rio Parnaíba, de modo que essa obra, que tem previsão de ser entregue até o final do mês de setembro, resolverá definitivamente essa questão.